Música O Centro de Artes e Letras foi escolhido para sediar o 19ª edição do Encontro Nacional dos Estudantes de Arte, o Enarte. Para abrir o encontro, foi realizado um cortejo que iniciou em frente ao CAL e seguiu em direção ao Centro de Eventos. Então, o evento fica acertado a cada ano. Por exemplo, nesse ano a gente já vai tirar qual é a cidade que vai ser o próximo evento, que vai sediar o próximo evento. Então a gente tem um prazo de um ano para arrumar todo esse evento. A gente pediu ajuda para os alunos, para a reitoria, para a direção do centro. Então tem várias equipes ajudando a gente aqui da universidade, tirando os alunos que também estão ajudando na construção. São os principais, porque o encontro é de estudantes para estudantes. Os organizadores do evento esperam cerca de 500 artistas e estudantes na edição desse ano. O Enarte acontece entre os dias 18 e 25 de outubro aqui no campus da UFSM. O objetivo principal do encontro é a troca de saberes e conhecimentos entre os diversos cursos de arte de todo o Brasil. Pedro, por exemplo, veio de Sergipe para participar do Enarte. Pô, cara, eu só tenho elogios, assim, tanto à universidade quanto ao pessoal que faz artes aqui na universidade. É um povo bem caloroso, assim. A gente até estranhou, porque muita gente fala que o pessoal do Sul é mais sériozinho e tal. E está sendo prazeroso, está sendo um encontro, mesmo estando ainda no início, está sendo um encontro muito bom, assim. O Enarte vai trazer, ao longo da semana, atividades culturais, como oficinas, seminários e shows. O Enarte vai trazer, ao longo da semana, atividades culturais, como oficinas, culturais, 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 culturais. O Enarte vai trazer, ao longo da semana, atividades culturais, 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 Obrigado.